Desespero no BBB, Geraldo a saber O Pilarem tá nervoso Não precisa desespero O Rodriguinho tá nervoso, não precisa desespero Então, calma, calabreço Calma, calma, calabreço Calma, calma, calabreço Estouro no BBB, Geraldo a saber O Pilarem tá nervoso Não precisa desespero O Rodriguinho tá nervoso Não precisa desespero Então, calma, calabreço Calma, calma, calabreço Calma, calabreço Calma, calabreço Calma, calabreço Calma, calabreço Calma, calabreço Obrigado.